O que me torna letal é se eu tirar da mão A minha restrição E eu sigo eliminando quem tiver nos planos de integrar E por aí vagando, se não for ser humano, irei desintegrar Se o tiro é na cabeça, então é fala Não se esqueça, minha bala é de prata Que corta e retalha, pronta pra furar E quem foi atingido, não vai culpar Eu vou sem pudor, e eu rio da sua dor Se o número desce, a minha força cresce No final de tudo, quem que prevalece? De poucos aos poucos, vou eliminando Me agarrar o som do piano cortando Se acharam que iriam me matar Se surpreenderam com a loucarte voltando Sei que sou vampiro E que não era pra eu estar vivo Mas já que estou, usarei disso Para tornar o mundo mais limpo E liberando minha própria marca Dois infernais, a área demorca E não adianta vir com estaca Esse vampiro não é assim que mata E ao puxar do gatilho, seu último suspiro Alexander, reparei, quando lutei eu notei Só as lâminas, retiro Não perderia pra um lixo Porque mesmo sem cabeça eu voltei De mim você não vai escapar Tiros e tiros para lá Minhas armas, quem vai para lá? Em sua frente, conte Dracula Bang, bang, essa noite infame Vai derramar seu sangue, sangue Se uma ordem a mim foi dada A ordem eu devo seguir E a ordem dessa vez é procurar e destruir Então o vampiro sai a caça Daqueles que são a própria raça E no chão com seu sangue macular E sai em frente a conte Dracula Que plano incrível Pena que eu sou imbatível Me diria um invencível Pois comete algo terrível Durante essas eras meu exército é gigante Então já era, não coopera Então espera o levante Veja no semblante de alguém que quer matar Com os dentes afiados pronto pra te devorar Os três milhões voltando A vocês eu desespero O combate acabando Com a marca no nível zero Jogam esse gato Pra acabar com a minha presença Mas criaram fato Da minha onipresença De mim você não vai escapar De mim você não vai escapar Tiros e tiros para lá Minhas armas quem vai para lá Sua frente encontre Dracula Bang bang essa noite infame Vai derramar teu sangue sangue Se uma ordem a mim foi dada A ordem eu devo seguir E a ordem dessa vez é procurar e destruir Então o vampiro sai a caça Daqueles que sua própria raça E no chão com seu sangue macular Está em frente a conde Dracula CULÁ CULÁ E aí